Oi, eu sou a Raquel e nesse vídeo vocês vão conhecer a nova single que eu criei que chama Marcela Brandão. Agora vocês vão acompanhar a rotina dela. Ela é dona de uma loja de coisas pra festa, principalmente de bolo. Mas antes, já dá seu like e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 It won't help this time I guess I've had enough Turn it off Baby bye 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 I guess I've had enough After all Trying to make it right I guess I've had it Done it Every time I try You need to know I've finally Caught your blood Enough Enough Oh Enough Enough